...Nemar no corredor, ainda Iniesta, Neymar, atenção a equipa do Barça, remate, sofre um desvio e o golo! Neymar coloca o Barça na frente! Minuto 18, Iniesta e Neymar! Se entrar, não há, não me parece haver fora de jogo, a defesa do Real League foi indo, indo, indo atrás do jogo. Fora de jogo não há, está a pé para colocar em jogo. Depois levantou o braço, a bola iria para o Diego, bate no jogador, mas tem muito a ver com a pressão que não foi feita sobre o Iniesta e o Iniesta é um jogador. Fantástico!